Música Olá pessoal, vamos aí a mais uma questão de raciocínio lógico, acompanha a leitura Na sucessão de figuras seguintes, as letras do alfabeto oficial foram dispostas segundo um determinado padrão Hum... Considerando que o alfabeto oficial exclui as letras K, Y, W Então, para que o padrão seja mantido, a figura que deve substituir aquela que tem os pontos de interrogação é O que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhada aqui nas nossas alternativas e vamos analisar aí as nossas figuras Pessoal, está um pouquinho embaçado, peço desculpa por isso, mas é a imagem original da prova Por isso que ela está um pouquinho embaçada, ok? Muito bem, muito bem, temos letra C, então já escrevi o alfabeto, beleza, é isso que tem que fazer Qual o próximo ponto? Vamos marcar as letrinhas no nosso alfabeto para a gente descobrir a lógica Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, aqui eu tenho a letra E, deixa eu fazer de outra cor, né? Primeiro para ficar mais bonitinho, segundo para ficar mais fácil de entender Opa, quer dizer, é o contrário, né? Mais fácil de entender primeiro, depois fica mais bonitinho Marquei o E, deixa eu ver aqui, ponto de interrogação não vale, né? Então vou marcar o I, beleza, deixa eu vir aqui, vou marcar o L Vou marcar aqui o N, ótimo Vamos olhar a primeira parte de cima, depois a gente vê a parte de baixo, tá? Muito bem, o que acontece aqui? C, D, E, eu pulei uma letra Aí vem quem? O E, tá aqui, o que que eu faço? Bem, não dá para saber ainda, vamos ver se a lógica é só pular uma letra mesmo Eu tenho o I Do E para o L, o que que eu fiz? Pulei uma letra, beleza Do L para o N, o que que eu fiz? Pulei uma letra Então eu parei aqui no E, o que que eu faço para chegar no ponto de interrogação? Eu pulo uma letra e vou chegar aqui na letrinha do meu ponto de interrogação Que é a letra G Por sinal, deixa eu apagar já esse ponto de interrogação Para a gente poder escrever a nossa letrinha, não é verdade? Então eu vim aqui e vou marcar a minha letra G Pessoal, isso aqui já é aula de número 100 Espero que você assista a todas as aulas da sequência Por isso eu não estou sendo mais tão detalhista depois de 100 aulas Já dá para você pegar muita manha, depois de assistir 99 aulas Isso aqui é centésima Muito bem, muito bem, muito bem Vocês entenderam, né? Eu marquei as letrinhas Fica só pulando de um em um, achei a letra G O que que eu faço agora? Simples Apago o meu alfabeto E vamos para a parte de baixo Vamos ver o que está acontecendo A lógica é a mesma? Não sei Pode ser que a lógica seja diferente E qual o problema da lógica ser diferente? Nenhum Então vamos lá Vamos marcar aqui a letra V Vem aqui V de Wandeir Beleza Marquei a letra V Próxima letra T Beleza Marquei a letra T Aqui era o nosso ponto de interrogação Vamos continuar analisando Tem a letra P Ótimo Marquei a letra P Opa, opa, opa Esqueci de fazer um risquinho no P aqui Beleza Eu tenho a letra N Marco a letra N E eu tenho a letra L Marco a letra L Você já deve ter se tocado de qualquer lógica Não é verdade? É a mesma coisa Ótimo Tá pulando uma letra Tá pulando uma letra Tá pulando uma letra Então eu parei no T O que eu faço? Pulo uma letra E vou ficar com o R Vem aqui Marco a letra R Então a alternativa correta Tem que ter G em cima e R embaixo Vamos lá Vamos lá G em cima e T embaixo Não G em cima e R embaixo Beleza? Cuidado para eu marcar a alternativa errada Vai que você acerta e marca errado É sacanagem Temos aqui G e R E G e R Fechou É isso aí pessoal Um grande abraço Até a próxima videoaula Que envolve triângulos E sequência de letras Não perca Fui E sequência de letras E sequência de letras E sequência de letras E sequência de letras E sequência de letras